Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu venho com um vídeo especial agora de tarde, tá? Eu sempre venho com dois, né? Hoje eu tive uma horinha a mais e eu consegui fazer um vídeo. Inclusive, meus amores, eu estava sentada ali pensando qual o tema que eu ia fazer, né? Um querido inscrito lá de Goiânia acabou me ligando, tá? E pediu esse tema pra mim fazer. E eu falei pra ele que eu ia fazer esse tema, tá? Então, se ele pediu, muitos de vocês querem saber também. Vamos lá? O que a espiritualidade me reserva entre o ser de luz e eu? Tá? Vocês, é claro, né? O que a espiritualidade reserva entre vocês e o ser de luz? Vamos lá saber, meus amores? Primeiro montinho com... Cigana Esmeralda, diamante amarelo. Segundo montinho Lenormand com diamante vermelho. Vamos lá, meus amores? Opa, tchau, riô. Salve, salve, salve. Salve, salve, meu povo cigano, salve, meu povo da boa-fé. Meus amores, vocês sabem que são muitas energias. O que couber com vocês, vocês guardam. O que não couber, vocês deixam pro amiguinho do lado, tá? Vamos lá? Salve, salve, salve. Salve, meu povo cigano. Salve, meu povo da boa-fé. Escolha um montinho de vocês. E já aproveita e já se inscreva no meu canal. Aperta o sininho de notificação e deixa um gostei aí pra mim, meus amores, tá? Compartilha esse vídeo com grupos do WhatsApp, Telegram, qualquer grupo de internet ou outras pessoas que precisam de um direcionamento, uma palavra, tá? Pro crescimento da família adoradores do Tarô Cigana Maria Rosa, tá, meus amores? Opa, tchau, riô. Salve, salve, salve. Salve, meu povo cigano. Salve, meu povo da boa-fé. Vamos lá, meus amores? Minhas consultas continuam R$80,00. É só vocês me chamarem pelo WhatsApp pra marcar o dia e horário, tá? E o superchat ainda continua. Uma pergunta, R$20,00. Também, 24 horas pra eu responder. Tá, meus amores? Vamos lá? Vou começar pelo monte de diamante amarelo. Vamos ver? Opa, tchau, riô. Salve, salve, salve. Salve, minha cigana. Salve, cigana Esmeralda. Salve. Vamos lá, meus amores? Peço licença agora ao anjo da guarda dos meus inscritos e não inscritos por um direcionamento e uma palavra. Peço licença também às minhas entidades, às minhas guardiãs, Maria Rosa e Maria Navalha, por um direcionamento. Peço licença também a toda egrégora cigana, que eu vejo a verdade e fale só a verdade. Vamos lá, meus amores? Opa, tchau, riô. Pense nele, pense nela. E vamos trabalhar a lei da energia, da atração. Traga a energia do ser a ser de luz aqui, meus amores. Opa, tchau, riô. Vamos lá? Salve, 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 salve. Vamos lá, meus amores? Traga a energia dessa pessoa aqui. Vamos saber? Opa, tchau, riô. Salve, salve, salve. Pense nele, pense nela. E vamos trabalhar a lei da atração. Traga a energia do ser a ser de luz aqui, meus amores. Vamos lá? Salve, meu povo cigano. Salve, meu povo da boa-fé. Vamos saber a energia dela ou dele, meus amores? Vamos ver o que a espiritualidade tem pra falar nesse caso aqui. Vamos lá? O que a espiritualidade reserva pra mim, pra vocês e pro ser de luz? Vamos lá? Opa, tchau, riô. Salve, minha cigana. Salve, salve, salve. Vamos lá saber? Eita, lelê, hein? Vamos lá? Vamos lá saber, meus amores? Contem pra mim aí de onde vocês estão me assistindo. O que vocês querem saber de tema, tá? Eu vou fazer o tema pra vocês. Falem pra mim se o jogo tá batendo com vocês. E vamos ver aqui o que a espiritualidade reserva pra vocês e pro ser de luz. Vamos lá? Salve, salve, salve. Salve, meu povo da rua. Salve, Exu, Amonjubá, Pombogira, Saravá. Vamos ver? Vamos lá ver o que que Rosa Caveira tem pra nos falar também. Salve, povo da rua. Salve, moça bonita. Exu, Amonjubá, Pombogira, Saravá. Tem muita gente aqui, meus amores, principalmente vocês que seguem a intuição, né? Que seguem a espiritualidade fala, os sonhos fala, tá? Mas vocês não acreditam na potencialidade de vocês aqui, meus amores, tá? Isso é pra vocês, viu? É nada de ser de luz aqui, não. Aqui é de vocês, tá? As meninas estão falando aqui pra vocês acreditarem mais em vocês, tá? Vamos tirar quatro cartas pra Rosa Caveira. Vamos lá, meus amores? Boa sorte, boa leitura pra vocês. Vamos ver o que a espiritualidade reserva pra vocês e o ser de luz? Ou a ser de luz de vocês? Vamos lá? Boa sorte, boa leitura. Nós estamos no diamante amarelo. É, a rebeldia começou, começou a integração, começou bem, hein, meus amores? Olha aqui o ser de luz de vocês. Olha aqui. Tá na rebeldia, né? Esse ser de luz. Sabe o que sente, sabe o que quer, tá? Mas tá lá, ó. Se ajeitando com todo mundo. Querendo todo mundo. Querendo contatinhos, querendo rival, querendo zébostinho. Quer o mundo aos seus pés, tá, meus amores? Essa pessoa tá no momento da colheita, viu? Aqui é uma colheita espiritual, tá? É uma pessoa que está na rebeldia. Ela não quer aceitar o que sente por vocês. Olha a espiritualidade aqui já falando, tá? Mas ela está no momento da colheita. Aqui, meus amores, vocês têm que esperar a espiritualidade trabalhar, tá? Mas ela tá na rebeldia. Ele tá na rebeldia. Olha aqui, ó. Tá? Não tem como não falar pra vocês que ele tá, ele... Ela tá na rebeldia. Então, meus amores, vocês têm que esperar o momento da colheita aqui que tá do espiritual. Tá colhendo coisa boa nesse estado aqui? Não. Não está colhendo coisa boa. Então, o que vocês têm que esperar? Vocês têm que esperar na hora da espiritualidade, meus amores, tá? Vai ser lento? Vai ser rápido? Aqui é o espiritual que vai decidir, meus amores. Aqui é só o espiritual que vai decidir. Mas que está no momento do colheita, está, tá? Pode ser colheita boa? Pode. Pode ser colheita ruim? Pode. Mas aqui, da rebeldia, do jeito que esse ser de luz está de vocês, tá? Está, não está numa colheita boa, tá, meus amores? Muita exaustão, muita briga, chutando porta, chuta quem tiver na frente, briga com ele mesmo, briga com todo mundo. Aqui é uma briga só, tá? Eita, Lele, hein? Olha a espiritualidade falando. Ramalete. Aliança. Os ratos, o que que eu falei, ó? Olha a energia. A âncora, a cruz. Vai demorar, meus amores? Vai. Já saiu uma carta lenta aqui, tá? A espiritualidade já respondeu que vai demorar, tá? As nuvens. Olha aqui, ó. Cara de tamancos é bostinho aqui. Apareceu. Os peixes, você, consulente ou homem ou mulher, não importa o gênero, tá? É uma pessoa que sabe, tá? Que vocês traz a felicidade pra ele e pra ela, tá? A espiritualidade aqui mostra, tá? Que vocês tinham a felicidade juntos, tá? Só que essa pessoa jogou tudo pro alto, tá? Numa traição, numa pessoa que vai pela boca de todo mundo, tá? Aqui pode ter buchicho de família, briga de família, tá? Pode ter amigos se intrometendo, tá? E uma traição só. Essa pessoa trai, tá? Como traiu vocês, trai a cara de raposa aqui também, tá? Trai aqui também. Trai o Zé Bochinha e trai a macabra, a cara de tamanco, meus amores, tá? Tem traição aqui. Vivem bem? Não vivem bem os dois, ó. Vivem numa contenda, numa briga. Como eu falei nos vídeos anteriores, é tiro, porrada e bomba, tá? Não estão bem. Uma mente perturbada, uma mente confusa, tá? Esse ser, essa ser de luz, já pensou jogar mil vezes tudo pro alto, tá, meus amores? Mas não consegue porque nem atitude ele consegue pra isso ou ela consegue, tá, meus amores? Então, prefere ficar lá numa vida lenta, numa vida de sofrimento, numa vida de exaustão, tá? Outra carta aqui lenta, meus amores. Uma carta lenta aqui e me mostra também um desequilíbrio emocional, tá? Os peixes pra mim é um desequilíbrio emocional. E esse desequilíbrio emocional tá afetando vocês, tá, meus amores? Tá afetando muito vocês. Outros casos aqui, meus amores, tá? Ele possa sim estar com o Zé Bochinha e a cara de tamanco, mas fica stalkeando vocês, tá? Aqui é o stalker, tá? Procura stalkear vocês, procura saber da vida de vocês, tá? Quer saber alguma coisa se vocês estão com outro, se não estão com outro? Uma pessoa esperta, astuta, né? Estrategista. Esse ser, essa ser de luz e vocês é estrategista, meus amores. O que a espiritualidade reserva pra vocês, tá? Tem que esperar o momento da colheita. Não adianta. Demora? Demora que tem duas cartas de lentidão aqui, tá? Vocês vão ficar juntos? Pode ser, se for por merecimento, tá? Do espiritual de vocês e do ser a ser de luz de vocês, vocês até ficam juntos, tá bom, meus amores? Mas vocês e a outra pessoa tem que sair dessa energia, tá? Porque tá pegando vocês também. Vocês tem que aprender a soltar. soltar pro espiritual, meus amores. Pra destravar a energia. Porque até a vida de vocês tá lenta. A vida de vocês não tá andando direito não, meus amores, tá? Vocês precisam destravar essa energia pras coisas começarem a andar. Vamos lá ver o que os guardiões falam? O futuro. Olha aqui, pombagira sete gargalhadas, ó. O que que eu falei pra vocês? O futuro tem que esperar o momento da colheita. Não tem como, tá? O futuro aqui tá na mão da espiritualidade, tá, meus amores? Não tem como aqui falar alguma coisa. Vamos ver. Êêê, pessoa magiada! Casamento feliz, alegrias e comemorações, pessoa intermediária e traições, tá? Meus amores, é uma pessoa que trai, né? Tava com vocês, tava traindo. Tá com o Zé Bostinha aqui, cara de tamanco, também está traindo, tá? Como eu falei pra vocês, tem outros contatinhos aqui, tem outras pessoas no meio. Olha a Rosa Caveira falando aqui, hein? Tem outras pessoas no meio e é uma pessoa que fala o que não é. Mostra o que não é, meus amores. Tome muito cuidado com isso, tá? E uma pessoa magiada. Tem magia aqui, meus amores, tá? E traições. Quem possa ter feito magia aqui? Ex-rival, ex-contatinhos, tá? Vocês também podem ter feito magia pra essa pessoa, tá? Ou pra essa pessoa voltar, ou acabar o casamento lá, tá? Ou acabar o namoro, não sei. Vocês estão entendendo? Então, meus amores, vocês têm que esperar o tempo da espiritualidade aqui. Como eu falei, se for merecimento dos dois, essa pessoa volta pra vocês, tá? Volta pro caminho de vocês. Mas aqui, meus amores, como já deu na energia, é momento da colheita, ó. Não tem como a gente falar. Vai demorar? Vai, meus amores. Vai demorar. Montinho amarelo, vai demorar aqui. Montinho vermelho, o que a espiritualidade reserva pra vocês e o ser a ser de luz de vocês. Vamos lá saber? Eita, lê, lê, viu? Aproveitando, caindo de paraquedas aqui, a espiritualidade tem um recado pra te falar. Se inscreve no meu canal, aperte o sininho de notificações e deixa um gostei aí pra mim pro crescimento do nosso canal. Meus amores, se vocês deu certo o primeiro montinho, não falou com vocês, olha o segundo. Se não deu certo no segundo, meus amores, olha os dois montinhos que algum recado aqui, prestem atenção, tem. Vamos lá? Vamos tirar a energia do ser a ser de luz de vocês. Eita, lê, lê, viu? Vamos lá? Contem pra mim, meus amores, como é que vocês estão? Vamos lá saber? Opa, tchau, riô. Salve meu povo cigano, salve meu povo da boa fé, salve, salve, salve. Eita, eita, eita. Vamos lá, meus amores? Pense nele, pense nela, traga a energia do ser a ser de luz aqui pra mim, meus amores. Salve, salve, salve. Opa, tchau, riô. Vamos lá? Diamante vermelho, o que espiritualidade reserva entre nós dois? Vamos lá? Vamos saber? Vamos lá, meus amores? Salve, salve, salve. Vamos lá? Salve meu povo cigano, salve meu povo da boa fé, riba meu povo. Salve, salve, salve. Salve toda a Grégora cigana. Vamos lá, meus amores? Vamos saber? o que a espiritualidade quer nos falar aqui, agora, neste momento. Vamos saber? Opa, tchau, riô. Salve, salve, salve. Já vou tirar uma carta aqui dos guardiões. Salve meu povo da rua, Exu, Emojubá, Pombogira, Saravá. Salve, salve, salve. Vamos lá? Vamos lá, amores? Salve, moça bonita. Exu, Emojubá, Pombogira, Saravá. Salve, Maria Padilha. Vamos ver o que Padilha tem pra falar pra gente dessa situação aqui, meus amores. Vamos lá ver? Vamos lá? A Jade tá jogada aqui no chão de calor, tadinha. Não abriu nem, não deu nem um latidinho, só tá me olhando de rabo de olho, sabe que eu tô falando dela. Vamos saber, meus amores? Opa, tchau, riô. Boa sorte, boa leitura pra vocês. Vocês estão dando pra ver? Vamos lá? Eita, Lele! Olha aqui, meus amores. Olha o que espiritualidade tá reservando pra vocês, tá? É um ser, uma ser de luz que tá se sentindo preso, tá? Ele tem, esse ser, essa ser de luz de vocês tem várias opções, tá? Só que não consegue ficar com ninguém. Não consegue ficar com ninguém, meus amores. Sabe por quê? Porque é uma pessoa que sente culpa, arrependimento do que fez pra vocês, tá? Não só pra vocês, tá? Aqui tem relações antigas também que essa pessoa só fez cocôzinho pelo caminho, tá? Não achou papel higiênico nem jornal pra limpar, meus amores. Tá todo sujo, tá? Essa pessoa ficou toda suja e olha lá a culpa que ele sente e ela sente, olha, tá? É uma pessoa arrependida, é uma pessoa pedindo orientação pro Criador, pedindo orientação pra espiritualidade, porque ele, ela, não sabe o que fazer. Tá preso, tá preso a vocês. Vocês mexeram de um jeito no coração dessa pessoa, desse ser, essa ser de luz que nunca ninguém mexeu, tá? Essa pessoa entrou na vida de vocês brincando como entrou em outras vidas, em outras rivais, em outras pessoas brincando também. Só que se enraizou, o amor se enraizou e ficou. E essa pessoa não esperava isso, meus amores. Agora fica num arrependimento, por quê? Porque essa pessoa não consegue mudar, essa pessoa não consegue mudar o seu jeito, tá? Tem um jeito trianguloso, triangulosa, tem um vício de contatinhos, tem vício de sexo pela internet, tá? Aqui tem vício de traição, meus amores, mas essa pessoa tá pedindo pro Criador mudar ela, tá? Porque ela tá muito arrependida do que ela fez, tá, meus amores? E tá se sentindo presa, se sentindo preso. A vida não anda, não anda. Essa pessoa pode estar com problema financeiro, problema amoroso, problema emocional, tá? E problema espiritual, tá, meus amores? Também de saúde aqui, tá? É uma pessoa que não tá conseguindo levar a vida. Agora vamos ver o que que o baralho nos fala, né? Vamos lá ver? Mensagens, ih, apareceu a Raposildes aqui, ó. Cegonha, mensagens da carta, né? O livro, o ramalete, vocês, meus amores, homem ou mulher, não importa o gênero. Ih, olha quem saiu aqui, ó. Eita, 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 tinha que sair, né? Os lírios e a âncora. Olha aqui, meus amores, tem aspectos narcisistas aqui? Tem? Eu acabei de falar pra vocês, trianguloso, orgulhoso, orgulhosa, tá? O que a espiritualidade reserva pra vocês? Essa pessoa tá tentando uma transformação, meus amores. pro espiritual, nada é impossível, tá? Não cai uma folha de uma árvore se Deus não quiser, meus amores. Pro espiritual, nada é impossível, tá? É uma pessoa que guarda vocês dentro do coração as sete chaves. Vocês estão guardadas. Mesmo ele estando, ela estando com a cara de tamanco, tá? E o Zé Bostinha, tá? Aqui, os dois montinhos tem rival aqui, tá, meus amores? Mas é uma pessoa que stalkeia muito vocês, tá? Pra saber se vocês também tem alguém, tá? Quer mandar mensagem, quer falar com vocês, quer contar as novidades, por quê? Porque essa pessoa, ela é fechada, ela não mostra sentimentos pra ninguém, tá? E com vocês, essa pessoa até era um pouco mais aberta, apesar de ser o urso, de ter aspectos de narcisista aqui, tá, meus amores? E com vocês, ela era mais aberta, ela podia ser quem era, porque agora ela tem que se esconder atrás de uma máscara, né? Olha aqui, ela conseguia ser o que era com vocês, tá? A vida dela tá bem? Não! Uma vida estagnada, uma vida lenta, uma vida de culpa, uma vida de arrependimento, uma vida de exaustão, tá, meus amores? Procura sim a felicidade, mas encontra? Não! Não tem, tá? A felicidade, olha aqui, ó, olha aqui, guardado em sete chaves dentro do coração dela ou dele, ó, olha aqui, ó, tá, meus amores? Vocês, né? Porque pela outra eu vejo amor, não tem amor aqui pela outra, pelo outro, tá? Mas, meus amores, como eu falo pra vocês, tá? É uma pessoa difícil de lidar, tá? Uma pessoa orgulhosa, uma pessoa egocêntrica, uma pessoa gananciosa, avarenta, vai muito atrás por dinheiro, pode estar com essa rival aqui, esse Zé Bochinha aqui, tá? Eu não tô vendo amor aqui, pode estar por causa de dinheiro, tá? Mas é uma pessoa que tem um arrependimento dentro dela e come essa pessoa por dentro. Vocês querem uma... uma justiça do espiritual? Tá aqui já, ó, é um arrependimento que tá comendo a alma dessa pessoa, tá comendo o cérebro dessa pessoa, essa pessoa não aguenta mais pensar, não aguenta mais fazer, não exausta, tá exausta, tá exausta, tá com problemas em tudo que é parte do setor financeiro, amoroso, tudo, meus amores, tudo. É uma pessoa que se sente culpada de tudo aqui, tá? Como eu falei pra vocês, fez caquinha também e não se limpou, apesar que o urso não gosta nem de se limpar, né? Ele gosta de ficar sujo mesmo, porque o urso já é uma sujeira só, né? O narcisista já é uma sujeira só. Mas o orgulho dela, dele, não deixa chegar até vocês, meus amores. E aqui tá tendo justiça espiritual, sabe do quê? De pensamentos, tá? Tá comendo essa pessoa por dentro. Eita, lelê! Fala, 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 espiritualidade. Olha isso daqui, ó. Olha, vocês querem mais que uma justiça espiritual aqui, meus amores? Uma pessoa morrendo desse jeito? porque ela tá morrendo aos poucos, né? Não tem alegria de viver, não tem alegria pra trabalhar, não tem alegria pra fazer nada. Uma pessoa exausta e com culpa não dorme direito, uma pessoa com crise de ansiedade, tá? Se a pessoa não consegue dormir, vai ter que procurar um médico? Sim. Mas vai? Também não vai. Porque o coração dessa pessoa, meus amores, é uma pedra de gelo. Essa pessoa é muito mental, é muito razão. Então, ela vai pelo consciente dela. O subconsciente ainda tenta ajudar, tá? Mas ela vai muito pelo consciente dela. E hoje em dia tá assim, ó. Tá se fufu, né, meus amores? Esse aqui tá se fufu pela espiritualidade, né? Vamos lá? O êxito, pombas, gira sete saias. Olha, não vem a alegria, não vem o êxito, não vem a paixão, não vem nada, meus amores, tá? Olha aqui, ó. Eita, Lelê, fala, fala, espiritualidade, fala. Olha aqui, ó. Os caminhos, separação, o cão e a boa sorte, tá? Espiritualidade aqui tomando conta, meus amores, tá? Tirando, pensando na separação de vocês, tá? Essa pessoa tá se corroendo porque se separou de vocês, é a culpa, né? É a culpa. alguma coisa fez aí que... que não esperava que fosse acontecer, aconteceu. Essa pessoa tem amor por vocês? Tem. Tá? Tem. Tá guardadinho lá, as sete chaves, porque pela rival, é só por dinheiro, tá? E essa pessoa não pensou que ia gostar de vocês, não pensou que ia amar vocês. Só que aqui também tá na justiça do espiritual, meus amores. Os dois montinhos na justiça do espiritual. Um é narcisista, a outra tá lá, o outro tá lá, na colheita, né, meus amores? Ó, colheita, colheita aqui, primeiro montinho, segundo montinho também, meus amores, tá na justiça do espiritual. O que espiritualidade nos reserva do segundo montinho de padilha aqui, meus amores? Esperar. Esperar porque também tá na colheita do espiritual, meus amores. Aqui é uma pessoa narcisista, aqui está no julgamento da espiritualidade. Mas essa pessoa já tá morrendo aos poucos, tá? Aqui a justiça já está sendo feita. Eita, Lele! Opa, tchau, riô, meus amores. Se inscrevam no meu canal, apertem o sininho de notificação, deixem um gostei pra mim aí, tá? Super chat ainda tá, meus amores, funcionando. R$ 20,00 uma pergunta, é só vocês me chamarem pelo WhatsApp. E as consultas também. R$ 80,00, só com a energia de vocês, tá? Me chamem que a gente marca tudo. Dia e horário marcado, tá, meus amores? Porque senão não dá pra me ler de uma hora pra outra, tá? Me sigam no Instagram, arroba adoradores ponto tarô, meus amores, tem o T no final, tá? Mais tarde eu venho com o sábado do Ser e a Ser de Luz de vocês, né? Vamos ver se melhorou alguma coisa, né? Porque aqui tá feia a situação também, tá? E espiritualidade aqui tomando conta, meus amores, não tem como. Opa, tchau, oriô, salve, 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 sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grato. Axé! e aí, Obrigado.